A forte chuva que caiu em Araçuaí provocou alagamentos em vários pontos da cidade e uma família ficou presa em uma dessas áreas ao tentar atravessar uma rua. Aí é complicado, né? Quem tem mais informações é o Fantônio Pessoa. Ô, Fantônio, é ruim a gente falar aqui depois que já aconteceu o fato, né? Mas assim, constantemente a gente fala para as pessoas não tentar atravessar porque é perigoso, né, Fantônio? E com a Mérdese, olha que ironia do destino, né? A cidade de Araçuaí que foi pontuada no ano passado como a cidade mais quente do Brasil. Você pensa bem e agora vive a questão de alagamentos, inundações e a família estava numa caminhonete e foi tentar passar por uma área que sobre uma ponte no ribeirão Calhauzinho, olha para você ver, Nicomédias, esse ribeirão que tem água, pouca quantidade de água, mas olha com a chuva o que virou praticamente um rio de grandes proporções a provocar esse alagamento das pessoas perderem e a caminhonete ao tentar passar, ela parou, não funcionou mais e a equipe do Corpo de Bombeiros de Araçuaí foi acionada. Quando chegou ao local teve que fazer um trabalho muito rápido porque o nível da água subia e havia possibilidade até ou de encobrir o veículo, ou de arrastar o veículo com as vítimas. Então os militares o que fizeram? Montaram um ponto com a ancoragem e utilizaram cordas para poder montar um sistema que pudesse chegar com segurança os militares até o automóvel, retirar as vítimas em segurança e a partir daí ainda resgataram o veículo. Nicomédias, mas dá frio entrar numa, não frio na espina, né? Entrar numa água como essa que você não sabe a profundidade, não sabe onde é que está, como a gente fala na roça, onde é que está fundo, onde é que está raso, mas os militares com toda a técnica conseguiram entrar, salvar as três vítimas e ainda recuperar o veículo. E ó, Nicomédias, vou deixar um alerta aqui, a previsão do tempo para os próximos dias na região de Araçuaí, aliás, em toda Minas Gerais, é de muita chuva. É aquela pancada que vem rápida, em grande volume, então que as pessoas tomem cuidado, precaução, para não se envolver nessa situação, porque Nicomédias não é toda hora que tem bombeiro perto para poder salvar a pessoa, não. Então o melhor é ter cautela, ter paciência, esperar a chuva passar, porque na mesma velocidade que chove, a água baixa. Mas tem que ter um pouquinho de paciência também, hein, Nicomédias? Com certeza, porque a gente vive orientando sobre isso. Fé Antônio, aproveitando aqui, para você dizer, o fim de semana foi chuvoso aí, hein, Fé Antônio? Nicomédias, sim, aquelas pancadas de chuva rápidas, mas tão rápidas quanto elas vêm, elas voltam, então o que se pede é que as pessoas também aqui no Vale do Mocuri, e no Vale do Jequitinhão estejam alerta para essa previsão de chuva para essa semana. Valeu, fã! Antônio e Peço, obrigado, meu amigo!